Pelo menos três pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas no norte de Itália devido a uma série de acidentes na autostrada na segunda-feira, provocados pelo nevoeiro e pela fraca visibilidade. Os acidentes envolveram mais de 150 veículos e mais de 70 quilómetros de autostrada foram temporariamente encerrados. Doze patrulhas da polícia tiveram de intervir, assim como várias ambulâncias. Entre as vítimas mortais está o camionista de um veículo que embateu noutros automóveis. O nevoeiro deverá continuar no norte de Itália nos próximos dias.